Oi, vamos pintar? E hoje a gente vai pintar a faísca de elementos E mais uma vez a gente vai pintar com as luzes de LED Vamos deixar tudo vermelho Agora vamos apagar tudo e embaralhar essas canetinhas E eu vou começar a pintar no corpo da faísca Eu vou pegar essa cor bem aqui pra gente pintar o corpinho dela E eu vou começar a pintar nessa perna que tem muito detalhe Vou pintar essa cabeção de fogo dela E ó, a cabeça deu muito trabalho Porque o cabelo dela tem muito detalhe Terminei, eu quase esqueci um detalhe Vou pegar essa tinta branca e vou passar no olho dela que tá muito escuro Vou pegar com a chave mesmo, olhar só a pontinha E vamos colocar aqui nos olhos, ó Vamos fazer assim, ó Um, dois, agora tá melhor Bem melhor, e agora vamos pintar o macacão dela Eu vou pegar esse daqui Eu não sei se é um macacão ou vestido, eu desenhei como se fosse um macacão Passar aqui com cuidado, é uma cor bem escura Nossa, mas quase não dá pra ver Agora vamos pintar os olhos dela, eu vou pegar essa cor bem aqui Eu nem sei se a tinta já secou Passar aqui do ladinho com cuidado, ó Porque eu nem vi se a tinta secou esse pontinho branco aí que a gente acabou de fazer Ficou desse jeito agora, hein? Vamos de resultado Mas que faísca é essa? Não gostei, nota 2 Já comentei o que mais quer que eu pinte? Já põe o ar que você escreve no canal e coloca aí, que nota vai dar pra sua faísca E aí